É isso mesmo, rapaziada. Temporada 2 do Fortnite já começou com uma parada inédita, que nunca aconteceu antes, basicamente, que agora, né, os modos padrões estão sem construção. Antes de eu falar desse assunto, né, eu quero comentar sobre os servidores. Por perto aí das 9 horas da manhã, mais ou menos, ficou online, tá? Mas uns 15, 20 minutos depois, ficou tudo offline de novo, porque tava muito ruim, a galera não tava conseguindo entrar, né, tava entrando em fila de espera. Então, né, tipo, no momento aqui dessa gravação tá offline, não sei se quando eu postar o vídeo vai ficar online de novo, aí eu espero que sim, né. Mas, enfim, é porque games trolando, como sempre, nos servidores, mas vamos relevar, né, vamos relevar, vamos esquecer, né, todo mundo tá feliz agora com o lançamento da próxima temporada, da nova temporada, né, porque já é atual, não é mais próxima. Mas, enfim, mano, agora eu quero falar, então, sobre as construções. Olha só, mano, tava circulando, né, que a temporada começasse em construção e já foi confirmado sim. Como vocês podem ver na imagem, os modos padrões têm construção agora desabilitado, tá? Não sabemos quantos dias exatamente, mas pelo que os leakers estão falando ali, é por volta de 9, 10 dias. Ou seja, mais de uma semana aí os modos padrões vão ficar sem construções. Mas, pelo que a galera tá falando, isso não vai afetar modos competitivos, tá? Então, se você joga modo arena, acho que não vai ter campeonato agora no início da temporada, não sei dizer, mas acredito, né, que não vai afetar modos competitivos. Também não tenho 100% de certeza, mas é o que o pessoal tá falando, beleza? Eu também não acho que a Epic Games ia modificar o competitivo dessa forma, né, porque geralmente eles mexem pouco no competitivo, mas foi mudado nos modos padrões. Não é um modo por tempo limitado, né, como eu tinha falado na temporada passada, a Epic Games tava desenvolvendo um modo sem construção e eles lançaram isso nos modos padrões direto. E galera, isso muda totalmente o jogo, porque o Fortnite é construção. Então, tipo assim, essa notícia, essa novidade, já tá gerando muita polêmica, né, muita gente gostou da ideia, muita gente já não tá gostando. Mesmo a galera nem tendo jogado ainda, né, já tá rolando muita discussão sobre o assunto, porque de fato isso muda totalmente a gameplay. Você que tá acostumado a jogar, é tipo eu, todo mundo, tá lá de boa, caminhando no mapa, tomou um tirinho, constrói uma parede, agora não vai mais rolar, tá ligado? Agora a bala vai comer, a bala vai cantar. Quem é bom de bala agora vai se dar bem, né, o pessoal que não constrói muito bem, tenho certeza que tá feliz com essa novidade. Agora vai poder vencer com mais facilidade, né, com certeza. A galera que constrói bem, mas é ruim de mira, vai sofrer agora um pouco mais, tá tudo mudando, tá ligado? Porque construção no Fortnite é essencial. Se você constrói muito bem, você consegue ganhar muitas partidas, mesmo tendo uma mira péssima, né? Tipo, construindo bem, você, sei lá, você consegue tancar tiro, você atirando mal, você pelo menos, né, alguma hora você acerta, tá ligado? Mas agora tudo muda, porque agora a construção não vai mais te defender, então você tem que jogar a partida muito mais safe, né, jogar muito mais na estratégia, se proteger em lugares, agora você andar correndo com a picareta no meio do aberto, vai ser uma parada muito mais arriscada, porque você vai tomar tiro e não vai conseguir se defender. Então tá aí, mano. Eu tenho certeza que eu vou sofrer, né, eu já sofro normal, então agora é mais ainda, tá ligado? Mas enfim, né, o pessoal que é do controle tá muito feliz pelo que deu pra notar. Tipo, a galera do controle aprovou mais, e isso eu acho que é por conta de construção, né, que o pessoal do controle sofre sim, né, bastante, mais do que a galera do teclado pra usar a construção, então isso vai mudar muito, vai mudar muito. Sinceramente, eu tô muito ansioso pra ver como vai ser o feedback da comunidade em relação a isso, né, vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. A Epic Games, né, colocou um período aí de 9, 10 dias, né, pro pessoal se adaptar, ver como é que vai ser. E se for muito aprovado, eu tenho quase certeza que vai virar um modo padrão. Eu não sei se a Epic Games vai modificar, né, pra sempre o modo casual, eu acho bem difícil, acho que eles vão manter sim as construções depois desse período de teste, mas se for muito bem aprovado, vai ter tipo um modo, né, permanente ali, como se fosse um modo equipe tumulto, só que um modo casual aí sem construção. Isso vai ser muito da hora, mano, na minha opinião vai ser muito da hora. A Epic Games tá colocando agora pra todo mundo testar, tá ligado? Porque se colocasse agora um modo já separado, muita gente nem ia testar. Já ia jogar direto o modo normal com construção sem se estressar. Mas agora todo mundo vai ter que jogar, tá ligado? Só se o pessoal só quer jogar mesmo o modo arena e não clicar em casual ali, né, não quiser clicar em casual. Mas vamos ver como é que vai ser, a galera vai testar, tenho certeza que todo mundo vai testar. Vamos ver como é que vai ser o feedback do pessoal. Eu tô bem ansioso, sinceramente, pra saber o feedback da galera, porque isso é uma coisa que a galera pede há muito, muito tempo, né, muita gente pede. Muita gente é contra isso, né, já que é contra a essência do Fortnite, vou dizer assim, e tirar a construção. Mas como eu disse, eu acho que a Epic vai manter sim a construção depois desse período e pode, né, acabar colocando esse modo separado, se for bem aprovado, aí pega pela galera. Enfim, comenta aí a sua opinião se você acha que aparentemente é uma boa decisão por parte da Epic, se você tá empolgado com isso. Enfim, né, vamos ver. E uma coisa, né, que agrega bastante nesse modo sem construção é a questão do parkour, tá ligado? Eu já tinha mostrado pra vocês uma imagem, né, do parkour, mas agora a gente tem um pequeno vídeo que já mostra como que vai funcionar aí esse sprint, né, que é tipo uma rajada de velocidade que você dá, tipo uma arrancada mesmo, e um pulão, tá ligado? Um salto realmente bem alto e depois você consegue ainda se agarrar na construção, como dá pra ver na parede. Então aí tem três, digamos que três partes diferentes. A arrancada no início, tem o pulo e depois ainda tem a escalada no final. Então acho que esses são os três tipos de habilidades, né, vou dizer assim, que a Epic Games tá lançando. E realmente faz sentido a Epic colocar agora todos os modos sem construções pro pessoal testar melhor o parkour. Porque quando o parkour, né, foi vazado mais cedo, eu pensei, nossa, é muito da hora. Só que depois eu me liguei, pior que com construção o parkour fica bem mais inútil, tá ligado? Porque se você constrói ali um cara que faz o parkour, sei lá, vai ser uma bobada, você consegue, né, tancar ele muito mais fácil, tá ligado? Mas agora, né, sem construção, o parkour vai ser completamente mais útil, né? Você consegue pular de uma casa pra outra, você consegue encurtar a distância muito mais fácil com o inimigo e ele não vai ter construção pra se proteger, né, se isso acontecer. Então vai ser uma parada muito interessante. A gameplay vai mudar muito, tenho certeza, aqui nos próximos dias. Sem construção já muda bastante. Agora ainda com o parkour, vai ser uma habilidade extra pra galera tá testando. Vai ser um Fortnite bem diferente, mano, tenho certeza. Eu fiquei bem empolgado com isso. É uma parada bem inédita, né, vamos ver como é que vai ser, né? Como eu disse, eu tô bem ansioso pra saber o feedback aí da comunidade em relação a isso aí. E pra finalizar, mano, só comentando uma parada que a Epic Games vai tá ajudando aí o pessoal da Ucrânia, tá? A Epic Games fez um anúncio hoje, mas cedo, muito da hora a atitude deles. A Epic reverterá toda a receita do Fortnite no período de 20 de março até o dia 3 de abril em ajuda humanitária aos afetados pela guerra na Ucrânia. Então tá aí, né, um anúncio feito pela Epic, uma atitude muito nobre mesmo. Eles vão tá ajudando demais, tenho certeza que esse dinheiro arrecadado vai ser muito útil aí pra esse pessoal, né, que tá infelizmente aí sofrendo bastante com essa situação. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta aí o que você acha a respeito da Epic Games tirar a construção. É um negócio diferenciado. Tá movimentando bastante já nos assuntos aí na comunidade. Tipo, a galera nem testou ainda e já tá gerando muita polêmica. Tenho certeza que vai separar a comunidade. Vai ficar de um lado o pessoal que gostou muito, de outro lado a galera que odiou, né, porque acho que meio termo não vai ter o pessoal legalzinho até. Não, vai ter o pessoal que gostou muito e o pessoal que odiou. Vai ser só assim, tá ligado? Então vamos ver de qual lado você vai ficar. Eu acho que não precisa de lado. Acho que a Epic Games vai colocar os dois modos aí depois desse período, né, como eu disse, vai ter o modo construção, o modo sem. Eu acho que esse modo sem construção pode agregar muito no Fortnite, já que muita gente gosta do jogo, né, dos personagens, dos gráficos mais animados, mas infelizmente, né, não curte muito construção, né. Muita gente não gosta de construção mesmo, né, acha que é uma parada muito difícil e, né, pro jogador novato ainda vai ser muito melhor. Enfim, né, vamos ver como é que vai ser. Comenta aí o que você acha do assunto. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão também porque me ajuda demais, beleza? Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!